Namaste. Agora a gente vai falar sobre o nosso primeiro centro de organização emocional. Quando a gente está falando de pirâmide de Maslow, de necessidades, etc., a primeira que vem é a questão da sobrevivência. Quando a gente está falando no mundo do Yoga, as pessoas vão associar o Muladhara Chakra com a perspectiva de segurança. E, de um ponto de vista mais prático, a gente consegue ver que é possível ter qualquer emoção dentro dessa nossa base da coluna. Se você estuda o mundo ocidental, a psicologia, etc., essa linguagem talvez fique um pouco fora de esquadra para você nesse momento. Mas Karma com Karma. Que a gente tem vivências para você sair de um lugar apenas científico da condição humana, e também, além disso, para um lugar místico. A nossa cultura ocidental, ela nega a validade da pesquisa do conhecimento através da introspecção desde uns 1700, 1800. Mas se você já estudou filosofia da ciência, você sabe que isso é apenas um recorte de uma, digamos assim, virada newtoniana. Mas, sem entrar muito no filosofia da coisa, o ponto central é, você pode ter raiva, você pode ter ansiedade. Quais mais do divertidamente a gente pode ter? Você pode ter tristeza, você pode ter alegria, você pode ter qualquer emoção associada à questão da manutenção do seu corpo. E, de um ponto de vista prático, muitas vezes você não vai ter nem razão para entender por que que, pelo simples fato da gente levar a nossa ativação dos nossos registros de memórias que estão associados a esse plexo emocional, a gente vai conseguir acessar coisas que a ponta do iceberg do teu cérebro não vai conseguir necessariamente compreender aquilo. Como a gente já disse no vídeo de introdução dessa série, a perspectiva aqui é que o cérebro é um processador do campo emocional e não exatamente um produtor dele. Então, às vezes, isso não vai ser traqueável à sua infância. Às vezes, isso não vai ser traqueável à sua gestação. Dentro desse paradigma, o nosso sistema é um corpo emocional que transmigra. Mas, mesmo que você não queira levar essa discussão a um lugar mais metafísico, a gente pode deixar isso mais comportado com uma ideia de linhagem, herança familiar, ou o que é o nosso, digamos assim, cesto de joga tudo lá, herança genética, que é onde, digamos, nós resolvemos todos os nossos problemas na nossa cultura contemporânea. Então, nesses workshops, a gente vai ter, como foi no primeiro ciclo de workshops em 2024, uma ação, num primeiro momento, sobre a ativação desse campo de memórias, digamos assim, dessa área da nossa coluna. E isso vai ser feito através das práticas de neoplasticidade, como eu estou gostando de chamar, porque o pessoal adora neurônios hoje em dia. Então, para a gente acordar, ou um outro termo que o pessoal adora, da epigenética. Aqui não seria epigenética, seria epineuro... Como é que a gente vai fazer essa palavra? Sei lá, acho que vocês pegaram o tom da coisa. O nosso campo potencial de memórias, ele só é trazido à tona, seja por eventos, digamos, aleatóricos, kármicos, ou seja por uma inteligência superior. Uma capacidade, que eu estou gostando aqui de usar a palavra mística nesse momento, de ativar um campo vibratório, onde aquela emoção está naufragada, onde ela está submergida, no nosso iceberg emocional. Dentro dessa perspectiva que a gente conversa, muito do que a gente psicoanalisa, é um décimo, dois décimos, três décimos, que seja, de o nosso grande iceberg emocional. E nem sempre ele é frio. Então, nesse primeiro encontro, que vai acontecer em 2024, no dia 10 do 8 de 2024, que é a primeira parte do nosso ciclo, a gente vai estar focando em questões que vão estar associadas a como que você cuida da integridade do seu corpo físico. Às vezes você vai cuidar do seu corpo físico com muita facilidade, às vezes você não vai cuidar. Às vezes você passa a vida inteira querendo emagrecer, às vezes você passa a vida inteira querendo ganhar mais corpo, às vezes você passa a vida inteira se machucando, às vezes você passa a vida inteira se... se bateando, porque a função desse chakra, dentro do que a gente vai vivenciar nesse workshop, ele é de manter uma segurança do teu corpo físico. Voltando lá à pirâmide de Maslow, ele é o lugar da gente fazer essa manutenção do que vai ser chamado de sobrevivência, enquanto nossa necessidade psicológica número um. não que ela seja a mais importante de todas, mas ela é estruturante para todas as outras, e as outras podem funcionar sem essa estar funcionando, mas vão funcionar mal. É que nem você fazer uma casa sem a fundação. A parede pode ficar ali, mas ela se mexe um pouco de vez em quando. Então, se você procura ter uma alfabetização emocional mais adequada, dá uma olhada no vídeo anterior, que é o vídeo inicial dessa série, dá uma olhada nos próximos vídeos e vem fazer no 10 do 8 de 2024 e nos outros dias, 14 do 9, 19 do 10, 9 do 11, 14 do 12, o nosso workshop de alfabetização emocional, porque isso é uma porta de entrada muito barata e efetiva para você mudar os seus paradigmas, para você ter uma vivência diferenciada, de não só estudar, mas também vivenciar e também se transformar. Eu sou o Thiago Namastê, já estou aqui com vocês há mais de 12 anos no YouTube, falando de Ayurveda também, eu sei. Mas desde lá, o nosso primeiro, digamos, workshop gravado oficialmente para o YouTube foi de psicologia védica. e agora nós aqui estamos com um novo ciclo, um ciclo muito importante de alfabetização emocional e gerenciamento de uma qualidade de vida num mundo onde isso é bastante pouco compreendido. Amastê. Amastê.